Quando você chega na classe, não sabe quantas diferenças te faz E às vezes faço que nem vejo e nem ligo E fingo ser distraída demais Quantas vezes te desenhei, mas não consigo Ver o seu sorriso no fim E sigo caminhando pelo recreio Quem sabe você tropeça em mim Se namora e vê você chegar por tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se namora e vê você chegar por tantas flores Os olhos tão ligados em tesouros Tesouro do amor que vai chegar Quando toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade do espelho Sorrindo, claro que vou te encontrar Fico só pensando em você E juro que eu vou te tirar pra dançar Um dia, mas uma canção é tão pouco Nem cabe tudo que eu quero falar Se namora e vê você chegar por tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Parece que elas querem te roubar Se namora e vê você chegar por tantos sonhos Os olhos tão ligados em tesouros Tesouro do amor que vai chegar Se namora e fica tão difícil de ir embora Se a gente se escondida a gente chora Se chora mesmo sem saber por quê Se namora e vê você chegar por tantos sonhos E sente que o amor chegou na hora E agora mostra o mundo de você Se namora e fica tão difícil de ir embora Se a gente se escondida a gente chora